Bem-vindos ao DOXA e EPSTEM. Hoje teremos um vídeo diferente. Será uma aula introdutória para os alunos de filosofia do ensino médio. Prontos? Então vamos lá! A palavra filosofia é por si só uma questão filosófica. É a junção de duas palavras gregas. A primeira, philo, e a segunda, sophia. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre uma outra coisa. O amor. Isso mesmo, o amor. Ou seja, os gregos tinham três palavras para falar de amor. A primeira é o eros, o amor físico, sensorial, o amor carnal. A segunda é a palavra ágape, que seria um amor transcendente. Um amor além de qualquer merecimento. Vejamos um exemplo. Hoje, quando alguém comete um crime, essa pessoa é presa. Ou seja, a condenação consiste em privá-la do convívio das pessoas que ela gosta de conviver. Ou seja, amigos, familiares, pessoas amadas. Enfim, você sabe como funciona. Mas a grande questão aqui é a seguinte. Quando alguém vai preso, ela recebe visitas. Não é verdade? Só que nós temos uma questão importante aqui. A quantidade de visitas que uma pessoa vai receber depende muito do sexo. Estranho, não é verdade? Mas enfim, vou tentar explicar melhor. Vejamos. Quando um homem é preso, cometer um crime, ele está ali cumprindo a sua pena. E aí ele vai receber visitas. Claro, da pessoa amada. Talvez uma mulher. Essa visita vai, digamos, continuar regularmente durante um ano, um ano e meio. E aí as visitas passam a diminuir gradativamente, até que param de acontecer. Quando uma mulher é presa, ela também recebe visitas do homem amado. Mas essas visitas não serão tão regulares e não durarão tanto tempo. Ou seja, é uma questão de meses até que ela pare de receber visitas. Agora sim a questão que interessa. Vejam esse exemplo. Um jovem esfaqueia a mãe para roubar dela a aposentadoria. Para consumir drogas. A mãe milagrosamente sobrevive. E para o espanto de todos, todos os finais de semana ela vai visitá-lo. Levando dinheiro, comida, cigarro. Uma coisa difícil de compreender, não é verdade? Mas sim, as mães fazem isso. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando alguém vai visitar outra pessoa na cadeia, ela passa por uma rigorosa revista. Ela tem que ficar nua diante de pessoas desconhecidas. Que é uma situação absurdamente triste. Então em resumo, esse é o que mais se aproxima do que nós temos com o ágape. Ou seja, um amor que transcende o merecimento. Um amor transbordante de perdão. Um amor extraordinário. Um amor divino. E agora finalmente falaremos sobre o filo. Filo é o amor de amizade, de respeito, de querer bem, de confiança. De prazer em estar em sua companhia. E é claro que vocês têm amigos. E sabem da importância do amigo. Então o filósofo, ele é um amigo. Um amigo do conhecimento. Daí a palavra filosofia. Filo significa amor. E sofia, conhecimento. Então, quando alguém ama o conhecimento, ele é um amador do conhecimento. Ele não é um profissional do conhecimento. Ele não é um dono do saber. Ele não tem a pretensão de ser a pessoa mais inteligente do mundo. Muito pelo contrário, ele carrega consigo uma forte humildade. Então esse é o primeiro passo para ser um filósofo. Ser humilde. Reconhecer a própria ignorância. Saber que o que nós sabemos é pouco comparado ao oceano de coisas que nós ignoramos. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Para ser filósofo, você precisa amar o conhecimento. Segundo, você precisa ser humilde. Nunca ter a pretensão de saber mais que os outros. Muito pelo contrário. Estar sempre disposto a aprender cada vez mais. E por que saber mais? Segundo Aristóteles, o homem deseja naturalmente conhecer. O conhecimento nos é extremamente prazeroso. Ele nos proporciona grande prazer. Vou dar um exemplo para você. Faz de conta que você tem uma dificuldade em uma equação matemática. Você não consegue resolver. Mesmo com a professora sendo a melhor possível, você tem muita dificuldade. Até que você pede ajuda a uma aluna mais próxima. Que tem um conhecimento mais profundo de matemática do que você. E ela explica como funciona. E quando você consegue resolver a equação, você sente uma imensa sensação de bem-estar. É evidente que você não vai pular, saltitar, soltar fogos. Porque você resolveu uma equação matemática. Mas, à medida que você aumenta o conhecimento, você aumenta também o prazer. Esse é um ponto importante. Agora temos o segundo. Existem pessoas que colecionam coisas. Os chamados colecionadores. Eles colecionam coisas das mais variadas. Por exemplo, selos, latinhas de cerveja, discos. Enfim, toda sorte de coisa. Agora o filósofo também é um colecionador. Ele coleciona bons argumentos. Então está sempre à procura de argumentos consistentes. Argumentos fortes. Argumentos que possuem validade. Então o filósofo funciona mais ou menos como um teste do Inmetro. Para verificar a qualidade dos argumentos. Então ele, à medida que encontra um argumento, ele coloca esse argumento à prova. Ele questiona. Ele quer saber até onde o argumento pode ir. E quando ele faz isso, ele coloca a seguinte questão. Esse argumento é válido? Ele funciona em todas as situações? Ele resiste ao crivo da dúvida? Se o argumento persiste, se o argumento permanece, mesmo submetido a várias críticas, então imediatamente ele adota esse argumento como seu. Coloca o argumento na sua caixinha de ferramenta. Caixa de ferramenta conceitual. Que vai ajudá-lo a pensar melhor. A ver as coisas com mais clareza. Percebem? Então tá. Então vejam vocês. O filósofo é aquele que ama o conhecimento. O filósofo é aquele que é humilde em relação ao seu conhecimento, ao seu próprio saber. Segundo, ele coleciona bons argumentos. Para pensar o que os outros pensaram? Não. Para servir como ponto de partida para que ele pense por si mesmo. Então a filosofia só espera de você uma coisa. A autenticidade. Ela quer que você seja uma pessoa original. Que pense com a sua própria mente. Que use a sua própria razão. E que tire as suas próprias conclusões. Em resumo, as nossas aulas não serão para fazer você pensar. Com Platão, Sócrates, Marx, Nietzsche. Seja lá quem for. O objetivo é fazer com que você pense com autonomia. Que você pense por si mesmo. Ok, algumas pessoas pensam que o filósofo é um indivíduo sentado numa pedra absorto em seus próprios pensamentos. Não é o caso. A filosofia é radicalmente transformadora. Ela age sobre as pessoas. E essas pessoas transformam o mundo. Portanto, ela só cobra uma coisa de você. Autenticidade. Ela quer que você segure firmes em suas mãos as rédeas da sua própria vida. Ok, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço. Vitória sempre. 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 Tchau.